Macaé tá on! Se liga, a Imbetiba ficou linda. Essa nova iluminação trouxe muito mais segurança pra gente passear na Orla. E por falar em Orla, a ciclovia do pecado e dos cavaleiros tá sendo toda reformada. A gente tá curtindo muito tudo isso. A Prefeitura tá trabalhando muito pra ficar cada vez mais conectada com o que realmente importa. A gente pode compartilhar com geral. Macaé tá on! Macaé tá on!